Galera, uma salva de palmas e pedimos que todos vocês se acalmem Palmas para a banda Kurohana, palmas! 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 Essa aqui e eu não quero Eu vou passar aqui no dia E eu quero que eu não quero Eu te quero que eu não quero Você tá me quer que eu não quero Eu te quero que eu não quero Eu te quero que você não quero A CIDADE NO BRASIL 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 Música própria Agora A CIDADE NO BRASIL